Salve galera, venho pedir pra vocês aí se inscrever no nosso novo canal parceiro aí, Semitec, certo? Se inscreve aí, ative o sininho, coloque todas aí galera, e tamo junto! Salve minha tropinha, venho avisar vocês aí que atualização que o Luke vai trazer amanhã, certo? Amanhã, hein, no canal, então já, galera, ativa o sininho aí, deixa tudo preparado aí pra vocês assistirem o canal do Luke, certo? Na íntegra pra vocês, e vamos aqui trazer galera a votação que tá correndo aqui, que eu vou até mostrar pra vocês galera, certo? Vou mostrar pra vocês aqui que o PKzinho já tá do jeito galera, só falta o SEB mesmo soltar, que ele vai soltar pra gente amanhã aí galera, é pai, nós estamos online, então aguarda aí, novidade pesada no canal do Luke amanhã, quero todo mundo em peso aqui no canal, hein? Certo família? Então, já aguarda aí galera, vai ter muito vídeo aí, vou soltar 5, 6 vídeos por dia, sem limites aí galera, beleza? E vou mostrar pra vocês a votaçãozinha que a gente fez aí no nosso Discord galera, beleza? Dos carros aí, desse skin galera, vamos ver que skin que tá ganhando aí ó, na verdade a skin que tá ganhando aí é da, essa skin de polícia aqui galera ó, pode ver, teve mais votação aí por enquanto, até eu vou votar nela, acho top galera, essa skinzera aqui, a Trailblazer né galera? E é isso galera, pra vocês votarem aí, entre no Discord do Luke aí, certo? Pra vocês fazerem a votação, beleza? Vou deixar o link aí na descrição, o link vai ficar na descrição do vídeo ó, certo? Pra vocês entrarem aí, vamos copiar aqui ó, pra vocês entrarem e votarem aí galera, só pra gente ter uma noção, certo? De qual, qual viatura vocês mais querem aí no jogo galera, beleza? Então é isso minha tropinha, amassa no like aí, daquele jeitão, aguardem a atualização que vai vir pesada, daquele jeitão tropinha, vocês já sabem que vai vir daquele jeito né minha tropa? Cê é louco, vai ter muito vídeo por dia galera, muito vídeo mesmo, é o canal que vai ter mais vídeos de todos aí, é o do Luke galera, pode ter certeza, beleza? Então é isso tropinha, já vai amassando no like, quem não estiver inscrito, se inscreve no canal que ajuda demais galera, o nosso crescimento aí, a nossa evolução, certo? Conto com a ajuda de vocês, certo minha tropinha? Tamo junto, até o próximo vídeo.